Goianienses, seis e cinquenta da manhã, eu já recebo aqui em meu gabinete quarenta e quatro da Câmara um cidadão do bem, indignado com algo que você vai saber logo mais a partir das nove horas da manhã ao meio-dia, às três horas da tarde e também às dezoito horas nas edições dos programas ao vivo nas dezoito redes sociais do Cajuru. Aqui está o motivo de sua visita a mim. Goiânia, Ita, empresa de transporte limitada. O contrato com a empresa Ita, senhoras e senhores, é rigorosamente desde o mandato de Nyon Albernaz. Eu nem me lembro mais. Talvez mil novecentos e noventa e oito, quando do primeiro ano da Rádio K, eu aqui estava. Enfim, um contrato eterno. Absolutamente eterno. Este contrato é para servir a prefeitura com todos os carros, todos, até carro de prefeito, caminhões, pá mecânica. A prefeitura contrata somente os carros desta empresa Ita. Agora, o grave. Há diferenças de preços aqui? Os documentos estão aqui? Por favor, só a sua mão, querido. Pode passar aí para mim os papéis? Então, só a sua mão passando esses papéis aí? Esses documentos que você me trouxe, que eu vou tomar conta hoje e ver toda a gravidade. Há diferenças de preços de 112%. Está aí no fundo, não é? Tudo, não é? Há diferenças de preços de 112%, é isso? Na época, né? 112%. O que ninguém entende é esse tempo todo do contrato, não? É muito tempo, quase 50 anos. É muito papel, né? Muito papel, né? Tem a planilha aqui. Tem a planilha, tudo? É só procurar com paciência. Não, eu vou procurar. Eu vou ver com paciência. Estou esperando os meus assessores que vão chegando. O meu advogado, doutor Emílio, para que a gente analise este assunto que pode se transformar em uma denúncia gravíssima. O contrato da empresa ITA, empresa de transporte limitada, com a prefeitura de Goiânia. Contrato que não para. Pode mudar o prefeito, mas ele segue. E o estranho, a que me denuncia o cidadão, é que esta empresa está sem receber da prefeitura há 13 meses. Você ficaria 13 meses sem receber, cidadão, cidadã? Esta empresa está sem receber há 13 meses. E por que ela mantém esse contrato de quase 50 anos com a prefeitura de Goiânia, fornecendo todos os carros, caminhões, pá mecânica, e com diferenças de preços que chegam a 112%? Portanto, antes das 7 horas da manhã, já chega o primeiro Telecajuru denúncia sem o WhatsApp. Ou seja, ao vivo. O cidadão veio aqui no meu gabinete 44. É melhor chegar essa hora aqui para não ser visto, né? Obrigado a você, querido. E fique tranquilo que vamos entrar de sola, como se diz no futebol, neste tema, seja a empresa de quem for. Até já, goianienses. Vamos continuar trabalhando em nosso dever, nada mais do que nossa obrigação. E hoje tem assuntos importantíssimos. Tantíssimos.